Bebe, eu conheço esse sapo, sei que vice é caro Gastou mais que o Michael Vem viver como se não houvesse amanhã Mas a gente é real, tão real que eu provei, sou seu fã Te leva na tela, viagem sem escala Eu lembro como era, sem grana repara Como mudou minha cara, te matei e mandei bala Em cima do tapete caro, de zebra que tá na sala Como pode ser bom, como não tô buscando que essa é minha escola Quando eu volto e dou um som, tão gostando que é difícil eu ir embora Já tô 100% domínio do tempo, vivendo agora Estúdio aqui dentro, freestyle lá fora Hoje eu sou sapo original Hoje eu vou derramar na sua pulse Sem marrar minha dor é que ouve o all Você gosta de negar na sua pulse Eu tô de rolê na minha quebrada Salsa derretendo e tu sarra na vara Lady vem sentando, quem que não tá? Joga essa pulse aqui, como é que salsa? Me deixa com meu job e a mata O lixo, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão Não é mesmo e vai tirar meu atraso Tamo de carro conversível Não pra ostentar e sim pra mostrar que é possível Rebaixado, aspirado e com litro Se eu quiser beber eu desço um litro Se for pra cair vai ser lutando Seve pra frente meus manos Lóquidoc é a mão de clima Vamo até o fim Nói vai tá junto até o fim Vamo até o fim Sabe que meus clima é cheio de swag Eu se preferir não só jogar o cash Joga essa pepe no meu pipi Dig, 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 dig Briguei com a E jogar Julieta em mim Dig, 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 dig Dig, 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 dig Isso parece trap mas só é um pagodinho Dig, 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 dig Bagulho é louco, né, pors? Mudão da volta Tá ligado Os pedras se encontram Tá ligado, né? Tô ligado E o progresso? Tá aqui Corre Mas não para nunca Pior toma de quem tá lá em cima, não de quem tá lá embaixo Ela pois é com quem porque acha essa onda da hora, essa onda da moda Mas não sabe de quem porque veio de brinde bandida se sente da hora Ela pois é com quem porque acha essa onda da hora, essa onda da moda Mas não sabe de quem porque veio de brinde bandida se sente da hora Num segundo eu tô paz e amor eu posso facilmente virar guerra e ódio Eu já vi você pisar no pescoço dos outros pra poder chegar no pódio É que tem vezes que o sangue sobe quando o sangue sobe nós pular na treta Fica alguém no meu ouvido falando pra eu pegar peça dentro da gaveta Só que tem alguém me falando pra eu pensar nas minhas filha Pensa na minha família Elas só querem ver o pai presente e não ver o pai só no dia de visita Ying Yang, vodka com tango e mistura esse amargo com o doce Ai meu Deus que bom que fosse Ai meu Deus que bom que fosse Oh shit agora o corre tá virando Oh mamma mia orgulhosa Todos meus negros engordando Oh fuck hater geladeira cheia Mamãe com casa mega redobom Sorriso lindo atraindo inveja Fazer o que se eu nasci com dom? Dela gosto da vida Tu é minha vida não é minha vida Vou enxugar minha ferida Alto da comparecida Guarda roupa tem uma Glock Mas eu corro como o Frida Não importa mais as contas só quero lucrar Dei o liga no meu pai depositei 10k O meu titulo ta alto minha conta a bancar Depois que eu acabar a track jogo GTA Eu to sal sou flex rondinho Dependendo em queque no meu camarim Bichão chupa rap pal pra mim Não sou o PS que ta gostosinho Fazemos isso sem esforços Temos carnes a cães que nem tinha ossos Sei que ninguém decritica Pois não alcançar ainda tô na corrida Quanto é que vale a aposta que tu não gosta Porque tua dama gosta Porque meu contrato vale mais que tua proposta Ela poisa com quem porque acha essa onda da hora Essa onda da moda Mas não sabe de que porque veio de brinde bandida Se sente da hora Ela poisa com quem porque acha essa onda da hora Essa onda da moda Mas não sabe de que porque veio de brinde bandida Se sente da hora Tudo que vai é o memo que tudo que volta Ela fala que a onda é da hora Não passa batido Quem subestima o senhor do relógio Caiu ta fudido Falo memo Chapo memo Cala a boca Espinade Cê conhece o desempenho Toma um gole do veneno Olho pra frente o maluco de tanta mentira Joga na cara na pista Olha mais tão seus olhos Relaxa que eu não tenho problema de vista Patrimônio é o apê Mais um Liga nois a napê Bico sujo Se fudem Tô pensando essa porra por que? Mas por sempre eu tenho assim Mesmo assim dão grana pra mim Nessa porra eu já quis por fim Meus irmãos dependem de mim Não falou que o topo é assim Frio e raro efeito aqui Das antiga corre por mim Mas de resto eu ando sozinho Mano, deitado na grama Eu penso na grana Mas isso não engana Me sinto mais limpo Quando me lembro dos banho de lama Não paro na cama A merda do Joko me chama Meu medo não é cair no rap Meu medo é calçada da fama Fama Ela põe tá com quem Por que acha essa onda da hora Essa onda da moda Mas não sabe de que Por que veio de brinde Bandida se sente da hora Ela põe tá com quem Por que acha essa onda da hora Essa onda da moda Mas não sabe de que Por que veio de brinde Bandida se sente da hora Antes de ontem Vendi minha janta Pra comprar o café da manhã Hoje tá sobrando grana Mas tô no corre pra não Falta amanhã Tenho armamento Pra fazer uma guerra Mas prefiro ouvir Djavan Confesso Já dei com o safado De esse peijo Tô fechado com uma clã Eu bato no peito Postura de rua Se é puta neguinho Nem tenta Acredito em Jesus Mas se torta na minha Do lado eu tenho capeta Se eu quisesse atirava em você Mas meu plano não tá em Puxar uma cadeia Me faltava comida O que evita Agora nem cabe Nem na geladeira Minha coisa é de bacon Nem bala o que verme Safado pilantra inventou Meu hater de fato É fanboy de boyband Que tem fama de estrupador A safada que posa na minha No chá de pica Que se apaixonou Tô fudendo com a cena Foda-se a mídia O que ninguém breca Então faz favor Ela põe tá com quem Porque acha essa onda da hora Essa onda da moda Mas não sabe de quem Porque veio de brinde Bandida se sente da hora Ela põe tá com quem Porque acha essa onda da hora Essa onda da moda Mas não sabe de quem Porque veio de brinde Bandida se sente da hora